Esse debate tem que tomar conta da casa, acho que o número maior de deputados é fundamental que a gente se pronuncie sobre isso, amanhã vai ser um dia decisivo porque amanhã no Largo do Machado está marcado um ato do Comitê Popular da Copa amanhã de manhã cedo, se não me engano é 8 ou 7, 7 horas da manhã no Largo do Machado, a população, o Comitê Popular da Copa que não pertence a partido nenhum, vou logo avisando são torcedores, são pessoas que estão preocupadas com o Rio de Janeiro vão marcar um protesto e muito bem-vindo, só espero que ao contrário dos protestos abarca a justiça, não olhe para isso com maus olhos, devia olhar com maus olhos um edital como esse, não uma manifestação popular porque o Maracanã, essa frase do Maraca é nosso, isso traz uma cultura isso traz uma expressão popular, quantos de nós aqui, tem aqui o Bebeto quantos de nós aqui tem no Maracanã momentos ali certamente importantes da sua vida quantos de nós, então esse Maracanã, ser retirado da cultura popular ser entregue para a iniciativa privada, atender a todos os interesses menos os esportistas, quanto se investiu no Célio de Barros quanto se investiu no Júlio Delamare, quanto se investiu no Maracanãzinho pelo contrato que estão defendendo o Maracanã, o Estado não vai receber nem 10%, o Estado não vai receber nem 10% do que investiu nos últimos 13 anos, então é um escândalo monetário, um escândalo cultural é um absurdo que essa casa tem que se manifestar eu sei que não passa por nós, mas aqui é também lugar de construção de opiniões e de pressão, amanhã de manhã estarei no Largo do Machado junto com a população protestando em defesa do Maracanã, porque o Maracanã é nosso se a mesa permitir, deputado Paulo Ramos permitiu o Célio de Barros já está fechado e o Rio de Janeiro vai deixar de sediar competições, está indo para o Pará agora, se é para fazer estacionamento se eles dizem que vão transferir para o outro lado da estrada de ferro e é que não fazem o estacionamento então do outro lado é uma questão de lógica, do óbvio a grande questão é o compromisso com as empreiteiras é o compromisso com as deltas da vida e não com os interesses do Estado do Rio de Janeiro Presidente, muito obrigado mas em nome dos ciclistas que não tem velódromo dos atletas que não tem centro esportivo dos nadadores que não tem parque aquático e dos jogadores que não tem estádio mas as empreiteiras que fazem o que querem nesse Rio de Janeiro nós estaremos amanhã no Largo do Machado ao lado da população defendendo o Rio de Janeiro e amanhã no plenário a gente volta com esse tema espero que o Ministério Público seja bem sucedido na defesa do Rio de Janeiro e nessa liminar obrigado